O que modifica o beat é o Manoloche, o magnífico, o magnífico. Tanto dia, Manoloche, é só brava. Cheguei ele, o grego, DJ Grinem PZS. A partir de agora quem manda nessas porras são as meninas. Nós não teremos mais toque de restrição à noite ou na madrugada a partir do próximo dia, 1º de agosto. Mas devo dizer e recomendar também a todas as pessoas que devem continuar usando máscaras. Mais uma netzinha, mais uma netzinha. DJ Miller, falta putaria. Eita, vamos entrar nos bailes. Filhos do Tauro são. O povo falou uma vez, agora vai passar visão. O povo falou uma vez, agora vai passar visão. Oh, ei governador, para de ser bobão. Oh, governador, para de ser bobão. Libera tudinho e para de vacilação. Oh, libera tudinho e para de vacilação. Ele quer dancar tudo e quer acabar com os baile. Ele tá de gracinha, ele tá de satanagem. Ele quer lacra tudo e tá de satanagem. Então libera tudo e para dessa sucessagem. Oh, vem governador, para de ser bobão. Oh, vem governador, para de ser bobão. Libera o bailão, para de vacilação. Libera o bailão, para de vacilação. Libera o bailão, para de vacilação. O que modifica o bicho? Manoloche. Pagni. 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 Eita, vamos entrar dos baile. Feliz Natal, oração. Eita, vamos lá.